E agora a gente conversa com ela, Simone Oliveira, chega trazendo as notícias das regiões Sul e Centro-Oeste de Minas. Olá, Simone, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia, Edgar! Bom dia a todos! Começamos o nosso giro de notícias pelo Centro-Oeste de Minas. Em Arcos, uma mulher colocou fogo na própria casa após discussão com o namorado. Não houve feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio atingiu parcialmente um quarto e cozinha. Alguns móveis foram queimados e danificados. Quando o incêndio se intensificou, vizinhos entraram na casa e retiraram a moradora que se recusava a sair após colocar fogo no imóvel. O namorado não estava no local. Conforme o SAMU, a mulher apresentava sinais de embriaguez. Em Oliveira, quase 400 munições, pistola, maconha, crack e outros materiais foram apreendidos durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas, que cumpriu quatro mandados de busca e apreensão. Três pessoas foram presas. Na rodovia MG 170, em Lagoa da Prata e Moema, foi inaugurada a nova ponte sobre o rio Jacaré, que contou com a presença do vice-governador de Minas, Matheus Simões. Foram investidos R$ 3,2 milhões na obra, que substituiu uma antiga ponte que havia sido interditada por problemas estruturais em 2021. Em Luz, dois homens foram presos com vasta quantidade de droga. Dinheiro e outros materiais ligados ao tráfico foram apreendidos durante operação policial. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil. Em Lavras, a Polícia Civil a apreendeu duas cobras de milho e um lagarto teiu durante uma investigação que apurava o envio de animais silvestres via correios. Três suspeitos de 19 anos foram autuados por crime ambiental. Os animais foram encontrados em três endereços diferentes e foram soltos em seu habitat. Os suspeitos confessaram os crimes e assinaram um termo de compromisso de comparecimento à justiça. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.